Chegando aqui pra contar pra vocês que eu recebi mais uma vitória aqui no YouTube, né? Mais uma vitória, graças a Deus e a vocês também que me acompanham por aqui Por quê? Porque a gente sabe que quem tá aqui no YouTube tá buscando a monetização Está buscando reconhecimento, de certa forma, está buscando crescer aqui na plataforma, não é isso? E, gente, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né? Minha tão sonhada cartinha chegou! Feliz da vida e agora eu vou explicar tudo pra vocês Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui pra mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês que eu recebi a minha cartinha do Google AdSense Aqui, ó, tô aqui com a minha cartinha, não abri ainda, tá lacradinho, eu vou abrir aqui junto com vocês Como eu falei no começo do vídeo, hoje é 15 do 4 de 2021 Minha cartinha chegou em mãos hoje, mas eu vou contar pra vocês todo o processo até a chegada da minha cartinha, tá bom? E pedindo novamente que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações Compartilha esse vídeo pra outras pessoas que também estão começando aqui na plataforma Assim como eu e querem ficar por dentro de tudo que acontece até a chegada da tão sonhada carta, tá? E, simbora pro vídeo! Bom, gente, vou começar falando pra vocês que, como vocês sabem que, pra quem não sabe também eu vou falar Que quando a gente recebe a carta do Google AdSense, a gente só recebe quando é monetizado Então, sim, estou monetizada É, eu vou falar pra vocês Quando eu fui monetizada? Eu fui monetizada em dezembro de 2021 No caso, dezembro do ano passado Eu fui monetizada Não sei especificar a data ao certo pra vocês Mas eu lembro que foi no começo de dezembro Eu consegui monetizar E depois de muita luta, né? Que a gente sabe que quem chega aqui no YouTube Não consegue, muitas pessoas não conseguem monetizar do dia pra noite Pode acontecer De algumas pessoas conseguirem, assim, em dois, três meses Pode acontecer Mas o que não é uma coisa tão comum, tá, gente? Não é comum Não é porque não foi pra mim Que eu vou falar assim Ah, não é comum porque pra mim não aconteceu assim e tal Não, é porque não é comum É pessoas que têm mesmo muita sorte Muita sorte E conseguem monetizar, assim, muito rápido Eu, por exemplo, eu vim conseguir monetizar Quando o meu canal estava pra completar dois anos Dois anos Eu completei Eu fui monetizada em dezembro E em janeiro desse ano Meu canal completou dois anos Então eu fui monetizada depois de um ano e onze meses Mas, Dadá, por que você demorou tanto a ser monetizada, gente? Eu não vou ser hipócrita também De falar pra vocês Ah, desde o começo eu dei gás Eu tava ali Eu gravava o vídeo certinho Eu entregava os vídeos direitinho pra vocês Eu produzia conteúdo legal Eu prestava atenção assim como eu editava meu conteúdo e tal Não Eu não editava direito até porque eu não sabia E como eu já falei em algumas lives e em alguns vídeos No começo eu não sabia como era que funcionava aqui o YouTube, tá? Eu não sabia como era que funcionava direito aqui Então, assim, também por causa de vergonha Muita gente que começa aqui na plataforma Que eu também vou deixar isso aqui pra vocês Não tenho vergonha, gente Não tenho vergonha de compartilhar o conteúdo de vocês De estar ali sempre colocando nas outras redes sociais que vocês usam Por exemplo, meu canal veio crescer um pouquinho mais Quando eu comecei a colocar Compartilhar que tinha vídeo no canal e tal No Instagram e no Facebook Eu compartilhava, tá? Também Depois de um tempo passei a compartilhar no TikTok Mas no começo eu compartilhava mais no Instagram Agora, por que eu demorei tanto? Porque a maioria das pessoas que me acompanham no Instagram Se você não me acompanha, aproveita e acompanha lá também, tá? No Instagram também é da da Montes Então fica fácil mais de vocês encontrar Mas voltando ao assunto As pessoas que me acompanham no Instagram A maioria delas são pessoas que eu conheço pessoalmente Então era o que me causava, de certa forma, um receio Porque a gente escuta muito julgamento Ah, porque isso é pra quem não tem o que fazer Ah, isso não vai dar certo Ah, tá pensando que é todo mundo que cresce assim e tal Gente, não absorvam essas coisas Eu absorvi, passei muito tempo Perdi muito tempo Não demorei a crescer justamente Não que eu seja já um canal muito grande Mas o que eu tenho hoje Eu demorei a conseguir por causa disso Por causa de julgamentos Por causa de pessoas pessimistas E pessoas que queriam me desanimar E eu colocava muito isso na cabeça E eu ficava, de certa forma, constrangida E não compartilhava, não divulgava meu canal Não compartilhava com as pessoas e tal Quando eu deixei esse julgamento de lado E foquei, realmente, meu canal começou a crescer E o que é que acontece? O que foi que... Como foi que eu consegui a monetização? Tem um vídeo meu aqui Eu vou deixar aqui no card Aqui na descrição pra vocês O vídeo do tour pela minha casa Eu também sempre falo desse vídeo O vídeo do tour pela minha casa Foi o vídeo que mais trouxe pessoas para o meu canal Foi o vídeo que fizeram com que as pessoas realmente conhecessem meu canal Meu canal aqui é baseado em tudo, tá? Eu não tenho um nicho específico Porque eu penso assim Que se você tem condição de criar um nicho Quando tá começando o canal Faz isso Porque você vai conseguir crescer muito mais rápido Do que pessoas que não tem nicho específico assim como eu Mas por que tu não criou um nicho ainda? Gente, eu não criei um nicho ainda Porque pra mim Quem cria um nicho aqui no YouTube Você tem que conseguir Você tem que conseguir É... Você tem que conseguir manter aquele nicho, entendeu? E eu como não tenho condições ainda de manter um nicho que eu queira e tal Eu resolvi não criar um nicho ainda Mas já tenho várias ideias na cabeça Só que não posso colocar em prática Porque precisa de dinheiro pra poder criar um nicho E eu não tenho condições financeiras ainda, gente Tenho fé em Deus que um dia eu vou conseguir Mas por enquanto eu não tenho condições E o que é que acontece? Se você tem condições, você cria um nicho Se não tem condições, foi feito eu Não cria Porque se você O público tá acostumado com você É... Você mantendo Vamos supor Você tem uns vídeos de passeio De viagem e tal Você tem aquele vídeo ali Se depois de um tempo Você não consegue manter aquilo ali Porque a gente sabe que tem custos financeiros E se você não consegue manter aquilo ali Começa a mudar Colocar vídeo de faxina Colocar vídeo de dona de casa e tal O público meio que te abandona Entendeu? E se você já deixar desde o começo É... Explícito que você não tem um nicho Que seu canal é conteúdo de tudo e tal As pessoas não vão buscar aquele conteúdo ali E de certa forma não vão encontrar Então é melhor você manter um nicho Se você tem condições de manter um nicho E o que é que acontece? O meu canal, no começo quando eu criei Quando eu não sabia o que era que eu iria falar Eu não tinha ideia mais ou menos do que eu queria falar aqui Eu falava sobre cabelo Se vocês verem os vídeos meus mais antigos Vocês vão ver que tem vídeos dando dicas de cabelo cacheado e tal Então era o que eu falava Mas depois eu achei aqui dali cansativo E eu queria algo que fosse mais fácil Algo que eu pudesse de fato estar trazendo sempre Comecei a colocar outros vídeos Dona de casa, receita e tal E até hoje é assim Coloca o vídeo de passeio de tudo Mas o que deu um gás Mesmo assim o up no meu canal Foi o meu tour pela minha casa Que como eu falei Vou deixar pra vocês o tour pela minha casa Nesse vídeo Eu consegui trazer quase mil inscritos para o meu canal Eu tô pra bater aí dois mil Se vocês me ajudarem Eu vou bater É assim com fé em Deus Bem rápido É... Eu tô pra bater dois mil E tem... Acho que... 996 997 mais ou menos É o número de inscritos Que chegou através desse vídeo do tour pela minha casa E... Também tem uma questão De que eu paguei uma divulgação pro meu canal Não recomendo hoje em dia Não recomendo, gente Não recomendo pagar em divulgação Por quê? Porque não tá funcionando mais É aquela coisa Não tem aquelas... Não sei se vocês já ouviram falar daquelas pirâmides Que se você entra no começo das pirâmides Aquelas apostas de dinheiro Se você entra no começo ali funciona Você ganha seu dinheiro Mas se você já entrar naquela pirâmide Depois que muitas pessoas já sabem Muitas pessoas já fazem aquela pirâmide Você simplesmente perde seu dinheiro É o que acontece com divulgação Não recomendo pagarem Se alguém tiver algum coração Como eu faço aqui Às vezes com algumas meninas Divulgarem Que eu sei que tem alguns inscritos meus Que são fiéis e vão lá Tudo bem Mas eu não cobro pra fazerem isso Eu não cobro Então eu não recomendo pagar E o que é que acontece Eu tive até uma bronca Com a pessoa que eu paguei Pra divulgar meu canal Porque eu coloquei Depois de um tempinho Eu coloquei... A divulgação era pra ficar lá Eternamente E porque eu coloquei um comentário Não agredi a pessoa verbalmente Não faltei com respeito Só coloquei um comentário Discordando da situação Que a pessoa tava vivendo E se eu trago uma situação Para um... Para meu canal Se... Eu tô explanando aquilo ali Então eu tenho que aceitar Tantos... Tantas pessoas que apoiam aquela situação Como pessoas que vão contra aquela situação Então eu como coloquei A minha opinião A pessoa acabou excluindo a minha divulgação Mas Nadá Deu resultado com a divulgação? Gente Meio que... Eu não vou ser hipócrita Dizer assim a vocês Não deu resultado Na época Dei meio que um resultado Só que o que acontece Por incrível que pareça Esse meu vídeo Ele já tava sendo... O YouTube já tava entregando Porque era uma... Uma coisa que o YouTube Que as pessoas procuravam muito Que era do TUC pela minha casa Não sei se procura ainda Com tanta facilidade Mas até hoje É o vídeo que mais tem acesso No meu canal Que continua tendo acesso Não como antes Porque teve dia De eu acordar Meu vídeo ter mais de mil acesso Entendeu? Mais de mil acesso Então quanto... A gente sabe Que quanto mais o YouTube Ele recomenda o seu vídeo Mais pessoas vão ver seu canal E o crescimento Vai ser bem mais rápido Isso é óbvio Isso é... É... A logística do... Do YouTube E o que é que acontece Até hoje Continua acontecendo isso E continua chegando Algumas pessoas No meu canal Através desse vídeo E... Esse vídeo Tá com quase 30 mil Acesso Tá com quase 30 mil Acesso Como eu falei Quase mil pessoas Chegaram no meu canal Que estão aqui Através do... Desse vídeo Então eu tenho... É... 50% Ou mais de 50% Das pessoas que chegaram Que foram através disso E outras pessoas que chegaram Muitas pessoas também Foram através de shots O que eu também acredito Que hoje não tá funcionando Gente Eu não tô querendo desanimar Muito pelo contrário Não acreditem Em quem diz que... 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 Que não vale a pena Que... É... Não se ganha dinheiro Com o YouTube Gente Isso é mentira Isso é mentira Isso é... São pessoas Que não tão querendo Que você cresça Aqui na plataforma Tão querem lhe desanimar Porque se acontecesse isso De fato Por que as pessoas Estariam aqui? Porque estariam acontecendo De mais e mais canais Estar com... É... Mais e mais canais Estarem surgindo Aqui na plataforma Então isso não funciona Tem como ficar rico aqui? Tem sim Tem sim Vamos ser verdadeiros Tem como ficar rico Ah, mas tu já tá ganhando É... Dinheiro Que não sei o que Gente Tá gerando receita Nos meus vídeos Mas até então Eu não recebi ainda Deixar logo claro Que eu não recebi ainda Meu primeiro pagamento Do YouTube Tá? Eu não recebi ainda Meu primeiro pagamento Mas... Desde que eu fui monetizada Que meus vídeos Foram pra análise E a maioria deles Começou a gerar receita Então... Não acreditem Só voltando aqui Tá? Não acreditem Que quem fala aqui O YouTube Em 2022 Não vale a pena Que o YouTube Não tá dando mais resultado Não acreditem Tá? Se tem vontade De criar um canal Se tem vontade De crescer Façam tudo certinho É... Prestem atenção No seu... Do seu vídeo Num algoritmo É... Vejam lá Se tá... Se vocês estão entregando Tudo certinho Se estão colocando As tags As hashtags Descrições Do vídeo Se estão escolhendo Uma thumbnailzinha legal Porque eu também Era o que me atrapalhava Eu não sabia Fazer thumbnail Eu não sabia Editar meus vídeos E isso demorou muito Demorou Atrapalhou Bastante 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 Eu conquistar O que conquistei hoje Mas enfim Já enrolei bastante Só pra deixar claro Aqui pra vocês Gente Ainda não recebi Meu primeiro pagamento Tá? Quando receber Meu primeiro pagamento Eu venho aqui Falar pra vocês Só não vou Colocar valores Gente Eu resolvi Que não vou Colocar valor Quando eu receber Meu primeiro pagamento Mas eu vou Contar pra vocês Quando eu receber Tá? E como eu mostrei Já aqui pra vocês Tá aqui minha cartinha Minha cartinha Tá aqui E Aqui atrás Ó Tem o nome Google AdSense Então gente Como eu falei Eu deixei aqui Pra Abrir com vocês Né? Aí aqui atrás Vem o meu endereço Só vou mostrar meu endereço Quando alguém quiser Mendar presente Vem o meu endereço Aí vem aqui O nome Google AdSense Se não entregue Por favor Devolva Se não entregue Por favor Devolva Avenida Butal Brasil 454 Butantan São Paulo Aí aqui Tá o Cep Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá escrito Aí aqui Gente É Eu não sei Se é Os correios que cobra Aqui eu sei que tem 2,10 Não sei se é o valor Que é pago Pra poder essa carta Chegar pra gente Aqui ó Como vocês podem ver 2,10 Documentação importante Anexada Tem aqui escrito Embaixo Ó Tô mostrando tudo Pra vocês E atrás vem só o nome Do Google AdSense Eu vou abrir aqui direitinho Porque Eu falei Que quando essa carta Chegasse pra mim Porque Gente De fato É uma conquista Assim É Pra algumas pessoas Uma pequena conquista Pra mim E pra outras pessoas Que não receberam ainda É uma conquista enorme Então Eu falei Que quando essa minha Cartinha chegasse Eu iria Fazer um quadro Com ela Tá Só vou guardar O número do fim Lógico Vou cumprir aqui O número do fim Mas vou fazer um quadrozinho Com essa carta Assim gente Enquanto não chega A minha Não chega A minha Placa Enquanto eu não consigo Chegar A 100 mil Vai ser essa cartinha Aqui Deixa eu ver Como é que eu abro Aqui direitinho Pra não rasgar Tava numa ansiedade Gente Sim Falando pra vocês Mais sobre essa carta Chegou um aviso Pra mim Dia 5 Chegou um e-mail Pra mim Dia 5 Do 3 Dia 5 Do 3 Que essa carta Estava sendo enviada E veio chegar Mais de um mês Depois Tem gente que fala Que demora Bastante Assim Mais tempo Pra mim demorou Bastante Que eu tava Na ansiedade Só Mas tem pessoas Que falam Que demora Mais ainda A minha Demorou É A minha demorou Esse tempo Aqui Gente Aqui vem Lisinho E o e-mail Ele pede Pra colocar Justamente O número Do pin Deixa eu cobrir Aqui O número Do pin Que vem Nessa carta Aqui Aí vem Todas as As etapas Que tem que ser Cumpridas Aqui E aqui Onde eu tô Cobrindo É o número Do pin Tá Ó Aqui todas as etapas Que precisam ser Cumpridas Aí tem aqui Dentro Google AdSense Seu pin Número de identificação Pessoal Do Google AdSense Bem-vindo ao Google AdSense Para ativar pagamentos Para a sua conta Siga estas etapas Aí tem aqui falando O que é que eu tenho que É Seguir aqui Então Esse aqui foi o O vídeo Tá gente Eu não posso mostrar A vocês as outras etapas Esse foi o vídeo Eu queria só Agradecer aqui Mais uma vez A vocês que me acompanham Aqui no canal Que acreditam É No meu conteúdo E que me ajudam Aqui de certa forma Tá Agradecer também Algumas pessoas Que me ajudaram Diretamente Indiretamente É Primeiramente Deus Lógico Segundo a minha mãe Que me ajuda bastante Nem que seja Consumindo meus conteúdos Quando ela não tem tempo De sentar Para assistir Ela coloca no celular dela Para rodar E depois Assim Quando ela tem O tempinho livre É que ela vai Dar uma olhada É Agradecer também A meu sobrinho Agradecer a meu sobrinho Que também Me ajudou bastante A Bastante Com meus conteúdos E também Agradecer A meu noivo Lógico Não me ajuda Bastante não Mas ajuda Brincadeira gente Agradecer a meu noivo Também E também Algumas amigas Que me ajudam Aqui na Na plataforma Algumas das meninas E em especifico E em especifico A Edilene Tá Especifico A minha amiga Edilene Do AP Parque Firenza Vão lá também Consumir o conteúdo Dela A Flávia Silva A Flávia Silva Também Que me ajudou Bastante Sempre E outras pessoas Também gente Eu acho que eu esqueci Assim de alguns nomes Mas E a outras pessoas Que não me conhecem Pessoalmente Outras que me conhecem Pessoalmente E que ajudam Tá Beijo E obrigada a cada um Cheiro no coração E essa é só Mais uma conquista Espero trazer outras E outras pra vocês Tchau gente Esse foi o vídeo